Havendo se submetido a metamorfoses marcantes de personalidade no tempo da criação da vida, a Ministra Divina, depois disso, funciona como uma pessoa e coopera de um modo muito pessoal com o Filho Criador no planejamento e direção dos assuntos extensos da criação local de ambos. Para muitos tipos de seres do Universo, essa representação mesma do Espírito Infinito pode parecer não ser plenamente pessoal durante as idades que precedem a auto-ortógrafa final de Micael. Mas, depois da elevação do Filho Criador à autoridade soberana de Filho Mestre, o Espírito Criativo Materno tem as suas qualidades pessoais ampliadas de um modo tal que se torna pessoalmente reconhecido por todos os indivíduos com os quais entra em contato. Desde a sua mais antiga ligação com o Filho Criador, o Espírito do Universo possui todos os atributos de controles físicos do Espírito Infinito, incluindo o dom pleno da antigravidade. Ao atingir o status pessoal, o Espírito do Universo exerce um controle tão pleno e complexo da gravidade da mente, no Universo local, quanto exerceria o Espírito Infinito se estivesse pessoalmente presente. Em cada Universo local, a ministra divina funciona de acordo com a natureza e características inerentes do Espírito Infinito, como corporificado em um dos sete Espíritos Mestres do Paraíso. Embora haja uma uniformidade básica de caráter em todos os Espíritos do Universo, há também uma diversidade de função, sendo esta determinada pela sua origem em apenas um dos sete Espíritos Mestres. Essa diferença de origem é a causa de técnicas diversificadas na atuação dos Espíritos Maternos Criativos dos Universos locais em superuniversos distintos. Em todos os atributos espirituais essenciais, contudo, tais Espíritos são idênticos, igualmente espirituais e totalmente divinos, não importando a diferenciação entre os superuniversos. Amém. 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 Amém.